Fala Família, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Vocês estão bem, eu espero que sim, pra quem não me conhece, eu sou o Felipe, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Família, vim trazer pra vocês hoje Flash Water É o jogo da mesma produtora dele, precisa seus remédios, entre outros galera, eu tô muito hypado, já tem uns dias já que ele lançou Mas mano, o jogo é de meio terror, do mesmo apegado dele, precisa seus remédios, pra quem não viu, vou deixar aqui nos cards pra você ver O jogo é incrível, a produtora, mano, o Euphoric Brothers é muito boa, mano, e o melhor de tudo, eles deixam todos os jogos deles, tem em português, português PTBR mesmo, o jogo parece ser muito bom Vambora, bora, 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 sem muita enrolação, porque eu gosto de jogo, o jogo é de graça na Steam, pra quem quiser jogar, link na descrição, como sempre Mano, esse gráfico pixelizado é muito maneiro, velho Mano, eu não acredito que essa é a última vez que estamos fazendo isso, hein? Me faz você saber se nós podemos viver qualquer vida normal, depois das coisas que nós vimos Boa louco Vamos ver que vamos entrar, a gente é frio Hmm Apertear a D, para mover, bora Ah, então a gente é a minha Beleza Hmm o que nós fazemos, mas... eu vou me enxergar é triste o que os anos fizeram para este lugar você sabe, eu vim aqui com as minhas irmãs no dia de qualquer forma, você sabe a droga vamos secar primeiro e... depois vamos para o cobalho tá bom fechou colete o lixo e limpe as paredes como que nós coletamos? vai ser do mesmo jeitinho? com E? T beleza isso aqui é lixo, não é? só lixo ah tá, shift, beleza ai caraca ah 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 para quem quiser ler, galera tá ligado, dá aquele pausezinho, beleza? beleza beleza vambora pegue um saco de lixo e colete os lixos depois limpe as paredes vai ficar mandando mesmo vai ficar mandando mesmo taruga taruga opa não não aceso ah tá beleza beleza peguei pegar a banana vamos ver o que tem pra cá tem um limpe as paredes psss hehehe maneiro psss dá aquela borrifadinha é que é a carta de acesso que que será que dá pra pegar isso? tá bom se dá pra pegar, desculpa, perdão perdão, perdão, vamos, tá bom deixa eu correr aqui, vamos lá vambora tem mais coisa, ah tem mais um um negócio na parede aqui beleza retira o lixo retirei todo o lixo jogar lá atrás agora né beleza pra quem é novo no canal já deixa aquele like e se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo família limpe as paredes onde for necessário tá bom não tem mais nada pra cá beleza aqui não dá mesmo não dá pra interagir, beleza tem mais onde né será que tem ah, tem um aparelho peraí mais alguma coisa aqui acender a luz tentar pegar não dá pra pegar mais nada aqui não dá pra pegar o jabuti aqui uau você vai fazer uma ótima mãe faça isso muito eu vou pegar nosso amigo jovem e então nós podemos entrar no pool mano qual é a brisa desse jogo mano tá bom e eu faço o que empanguando dá pra entrar aqui ainda não dá pra entrar ainda beleza vamos lá vamos lá então eu vou botar fechou é um corpo é um corpo que é isso é um corpo uma pessoa não tô falando nada posso ué 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 fala pra mim por que não você vai pegar as químicas das ruas de mudança enquanto eu coloquei tudo tudo é uma bota azul você realmente não pode perder tá bom pegar essa cartinha aqui primeiro beleza aqui pressionei para usar arma quando for pressione nossa nossa meu deus agora vai ter arma velho tá mas é aí aí a filha de uma ego me fala que é um frasco amarelo mas tem três é na se eu se eu acertei de primeira meu amigo aí a cagada foi enorme tada tada que gabiá é essa que você fez vamos lá eu sei Liz o seu trabalho seria muito mais fácil se as costas do pool não fossem sempre a colapsar é é ao de o control o 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 Estamos chegando Estamos chegando do outro lado já Não, que piscina, mano Você não Segure A ou D, enquanto segura o conto para... Tá bom, mas já fiz isso Tá, vamos lá Um pouquinho de tempero Ai meu Deus Liz, o que você fez? Poxa, ficou doida? Por amor de Deus, você não pode até trazer os melhores químicos? Você não encontra exatamente corpos escondendo na rua Isso é o que acontece quando você se encaixa com um moron Eu deveria ter nunca aceitado essa gig Eu... Eu... Desculpa Liz É... É só que... É só que... Esse trabalho é tão difícil como é E... É só que... 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 Terrácia... Caraca... Que outro jogando! Você não está acostumado com as notícias, não é? Você não ouviu da outra equipe que foi descarregada porque eles deixaram um pedaço onde eles trabalhavam? Não Eu mudei minha mente, eu não acho que eles vão deixar ela desligar A satisfação dos clientes sempre foi mais importante do que qualquer de nós Ai, eu bati a mulher Tá falando muito pro meu gosto Mano, eu apertei R sem querer Meu amigo Nossa, a mulher mata Então minha mulher me chama de idiota, não tá louco? Essa aí pra cá Será que eu tenho que entrar no caminhão? Mano, eu... Eu não deixei a mulher nem falar Porra, velho Família, vamos fazer assim Vamos até uma parte do jogo Vou jogar de novo aqui pra mostrar os outros finais Quando tiver mais ou menos na parte do corpo ali de novo Eu volto aqui com vocês, família Vou... Vou pro segundo final aqui Vamos pegar Vou pegar aqui Vamos lá Opa Pressionei quando eu preciso, beleza Tá bom Tá bom Agora vamos pegar, galera Pegar o do meio, vai Chegamos Cheguei Vamos lá Colocar o tempeiro Seis no steak, chef Tá bom, bora lá Vamos ver Qual que vai ser dessa? Trabalho bem feito, sis Aparentemente Só febre a força aqui e... Então vamos voltar Tá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Tempeiro Trabalho bem feito, sis Beleza 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 Caralho Eu não sei porque, mano Mas os jogos da Euphoric me deixam Com uma sensação muito, mano De arrepio, tá ligado? Pera aí Vocês... Verão aqui só pra temperar o corpo e jogar? E aí? Será que acontece alguma coisa? Aparentemente não acontece nada Lisp? Ouviu o Lisp? Não Puts! Incrível 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 Ah Demora Ah Vai besta Galera Vamos lá pro mais um final Só que dessa vez Como a gente falou Não vou pegar o... A arma Vamos ver o que acontece dessa vez Eu tô tipo de boca adicionada Vamos colocar o tempero no... No presunto Season a steak, Chef Chef Vamos lá Quando vai ser a brisa dessa vez O trabalho bem feito, sis Apenas Foi o mesmo? Foi o mesmo, né? Será que eu peguei igual? Não Eu... Eu tinha pegado do meio, né? Eu peguei da ponta agora Ah, então esse deve ser o... Ok? Peguei... Ah tá Lembrando que eu não peguei a arma família dessa vez Qual que vai ser dessa vez? Ué... Qual que vai ser dessa vez? É isso? Hum... A gente vai sair agora, né? Demorou Uma apertada no passo aqui Pra ir com ela Mais uma apertadinha no passo E aí... E aí... E aí... E ao fim... It's end... já era? cumpritamo é isso, nice e esse foi o final final seguro, suave e tranquilo como eu falei agora eu vou pegar só que eu não vou pegar a arma é esse primeiro né eu não vou pegar a arminha aí família coloquei o errado Liz, o que você fez? por o amor de Deus você não pode até trazer os melhores químicos? você não tem três amarelos briga comigo isso é o que acontece quando você se juntou com um mútuo eu deveria ter nunca aceitado essa gig pra que essa desligância eu estou desculpa Liz é é só que esse trabalho é difícil como é e sua condição não se tornou mais fácil esconder um cadáver não deve ser um dos melhores né lá eu disse você sabe o que? vamos só ir para trás espero que eles entendam o acidente a parte ficou em inglês mas vamos embora não esqueça de tirar o poder primeiro aí família vamos embora dê uma cortada se não né o vídeo vai ficar três horas aí pra quem quiser jogar também galera link na descrição tá bom? é de graça não não é de grande não é de grande não é de grande você não ouviu do outro que foi descarga porque eles deixaram um único Não estou sabendo isso não Ih, vai tomar Eu quero dizer, para a lógica, olha o que nós fazemos Nós literalmente levamos corpos para uma vida E o corpos que nós perdemos, por causa de você, deve ser colocado E... Vai tomar Faleceu Vai virar a comida do peixe Boa, mais um Esse foi o final Final como presa Família, cheguei aqui, fazer um teste aqui Em vez de eu pegar os negócios, tudo Vou ver se dá para cair nessa... Nessa água aqui, beleza? Vamos lá Testar, né? É Ixi, showbichão Nossa Mano, eu estou falando Essa Euphoric Brothers, mano Eu acho que é Então deve ser É um final, final, né? Mas eu acho que Deu para mostrar que tem alguma coisa ali Família, se tiver algum outro final Deixa aqui nos comentários se você descobriu algum outro Se você gostou desse vídeo Já deixa o like Se inscreve no canal Ative o sininho para não perder nenhum vídeo Muito obrigado para quem assistiu até aqui Eu acho que o vídeo vai ficar um pouquinho longo Me desculpe, mas... Tinha que mostrar todos os finais Muito obrigado, família Até a próxima Valeu, falou e... Fui! Fui!